Meus amigos, hoje eu vou direto e reto ao ponto Nós vamos fazer um bucho Eu tenho ali uns pezinhos de porco que eu ferventei que eu vou pôr junto Você quer hambúrguer? Ah, mas raciocin é bucho Eu quero cheeseburger Ele quer cheeseburger, gente, ele não quer bucho Esse bucho aqui, gente, apesar dele estar inteiro, ele já tá limpo, viu? Eu virei ele do avesso, ó, tirei tudo que era sujeira que tava aí Eu ferventei uns pezinhos de porco, gente, mas no dia que eu ia fazer esses pés de porco Semana passada, na quinta-feira, o Juliano passou mal, eu tive que correr com ele pra Goiânia Ele tava com a doença do carrapato, gente, ele colapsou, ele prostou Não abri o olho, acordei de manhã e eu achei até que ele tinha morrido Aí a gente teve que correr pra internar ele E eu guardei os pezinhos de porco na geladeira E hoje que eu tô voltando a ter tempo Pra poder mexer Eu coloquei água, vou colocar umas folhinhas de louro Colocar vinagre, eu gosto de pôr limão Pra ferventar, mas eu tô sem limão Então vai vinagre mesmo Põe uma mijadinha aqui e dá tudo certo Pois é, gente, quase que meu filho vai pro saco Mas graças a Deus Agora ele tá bem Já ferventei o bucho Tá quente ainda Agora eu vou cortar as tirinhas pra poder fazer junto com o pezinho Eu fiz cinco, cinco não, acho que foi dez burritos, né Mari? Foi dez pra cada pé, pra todo mundo É, todo mundo Agora eu vou comer meu bucho em paz Eu até gosto, porque eles não gostam, porque assim eu não tenho que dividir com ninguém Meus amigos, vou colocar aqui o bucho pra cozinhar na pressão Vou colocar aqui meu alhinho, que eu já uso ele Já guardo ele batido com alho na Alho com sal na geladeira, gente Aqui é pra economizar tempo Não vou colocar colorau nem nada, não Viu, mas amiga, é só Uma pré-cozida igual fiz com o pezinho Vou colocar mais um alhinho pra fritar Porque alho nunca é demais Colorau Aqui tá uma cebolinha ralada Lasca o bucho aqui Vou pintar aqui, ó Agora, gente, eu vou jogar aqui Mostra aqui, Mari O pezinho do porco Chega mais pra trás da câmera, meu bem Ó, o pezinho do porco Que eu comecei a arrumar quinta-feira Aí eu tive que parar Esse aqui tá fermentado com água, sal É, vinagre e folha de louco Vou colocar aqui uma lata de tomate pelado Ó, e dá uma setada aqui Antônio Nuri Eu vou chamar ela, peraí Antônio A gente vê que ela chama Antônio Aí 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 É pra você Aí É mochila pra você ir levar pra escola É do tamanho dele E a minha coca Cara, eu tô falando de mochila, meu Você vem com coca Mari, olha aí Gente, a minha filha sendo abduzida O Cauã não perde a oportunidade De pegar a menina e levar pro quarto Ó Vê aí dentro, Mariana Tem um negócio aí pra você Aí você chega perto aqui pra mostrar Porque tá no carregador o celular Ela tá procurando, gente Não é só falar português também, não É bochite É bochite Cauã, toma dele, por favor Tá autorizado a tomar na força Devolve, turco Cadê aí, Mari? A Mari vai lá buscar a coca Ó, gente Eu comprei pra Mari essa Eu nem sei o que que é, gente Eu vi lá e achei bonitinho Que a Mari gosta muito desses recadinhos Que a Mari gosta muito desses recadinhos Desses lembretes Aí eu comprei pra você Vem bastante, filho Aí eu comprei essa mochila aqui De guerrilheiro Porque, gente Aquela escola com aqueles livros É uma guerra É uma guerra mesmo Nossa Abra aí pra mamãe mostrar, meu bem Olha, vem um cadeado Ó, vem um cadeado Legal o cadeado Olha, gente Olha o tamanho da mochila Gente, essa mochila aqui Dá pra você esconder uma criança aqui dentro Dá mesmo? Dá o Antônio cabe dentro O Antônio cabe aí dentro? Olha aqui E ela é reforçada Ela é É bem, gente Tem até zíper Porque ele tá indo, meus amigos Com a mochila de Com a mala de viagem pra escola Tem até velho aqui, gente Ó Pra abrir ela Bem legal Paguei 600 reais no cartão de crédito Tá bom Ela é bem reforçada Ó, puxa aí, meu bem Aperta e puxa lá pra cima Toma o seu cadeado Essa aqui, ó Acho que já aguenta, né, Antônio Nuri? Aguenta a escola Aguenta a escola A Mário foi ali buscar uma coquinha Gostoso, né, amor? Dá uma cervecita aí pra mamãe A Mário foi buscar uma cerveja pra mim, gente E uma coca pra eles Tira esse miojo da minha frente Se não, vou dar um chute Vem no seu traseiro Anda logo, menino Ó Vaza Cadê minha cerveja? Pega lá pra mim Menino fez o aiudo Eu não sei Dá aí, obrigada Obrigada, amores Eles trouxeram uma coquinha pra cada um E... aqui E uma cervejinha pra mim E um chocolate pra Mari Pra cada um que comprou Não, a questão não é quem comprou A questão é que você sabe que eu não gosto De você comer tanto chocolate, né, amor? Nem eu não Ela enche o saco Ela enche o saco Parece até eu falando Meus amigos, tamo aqui no escuridão Que eu tô indo ali levar meu genro lá na casa dele Porque ele disse, gente Que ele é independente Que ele pode ir andando, viu? Mas vai perder um dia Mas ele passa no meio do mato Que eu tenho medo de alguém roubar o rinho dele naquele momento E aí Vou falar o que eu sei Sem rinho fica difícil, né? Dá pra viver Dá pra viver Mas você vira um negócio meio assim Entrapalhado, né, meu filho? Você nasceu com dois Se você nasceu com dois Por algum motivo, foi Vou mostrar ali pra vocês Onde é que essa criança passa de noite Falando que não tem perigo de perder o rinho Gente, não é perto Daqui lá É tipo Acho que dá quantos minutos? Uns 10 minutos andando? Ou 15, calma? Uns 20 Uns 20, né? Dá uns 20 minutos andando E eu vou mostrar pra vocês Onde é que esse menino passa E acha que é normal Passa não, gente Porque desde quando ele tá namorando com a Mariana Nunca deixei ele vir sozinho A noite Se ele veio Eu nunca vi Olha aqui, gente Olha só pra vocês verem Vou desligar o farol do carro Olha só pra vocês verem Tô sempre Eu tô com o farol desligado Tem condição Isso aqui Aqui pro lado Aqui é só mata, ó Ele fala que não tem nada, gente Passa aqui De noite De noite, sozinho Não tem iluminação Não tem nada Não tem ninguém É só mata aqui, ó Porque aqui do lado Aqui é um corvo Já mata e joga o corpo Não, não deixa Deixa de jeito nenhum Levo, levo todo dia lá Se eu preciso Vou de medo de alguém sequestrar Minhas crianças Pra roubar um órgão Aqui, ó Gente, entreguei em casa Tá com os dois rins intacto Dois rins Tá com os dois rins intacto Parece um velho pra descer do carro Só tem 14 anos Eu na sua idade Eu desci do carro muito mais rápido Aliás, nem carro eu entrava Pois é Você tá sem o controle do portão, Cauã? Esqueci do negócio Tá vendo, né? Não digo nada Olha o jeito que ele aperta o negócio Eu vou esperar aqui na porta, gente Porque eu tô achando que essa criança Vai ficar trancada lá de fora da casa dele também Porque um pouco eu tenho que levar de volta lá pra casa Cauã, cadê sua mãe? Pra abrir o portão Gente, ninguém abre o portão pro menino Ô, Cauã, cadê sua mãe? Liga pra sua mãe Pergunta pra ela Cadê ela pra abrir o portão pra você? Eu acho que eles estão dormindo Não, não é possível prender isso Você vai ficar aí trancada lá de fora? Lá de fora Por isso que eu trago em casa, gente Tá vendo, ó Depois falo Não, é porque é enjoado Achou sua mãe, menina? Então tchau Gente, ela achou a mãe dele Tchau A mãe dele tá lá na loja, lá embaixo É, fica preto Tchau Papá tá pronto Aqui já tá de noite A Mariana já comeu 16 burritos Um pacote de nuggets com arroz, feijão e abóbora Que mais, Mariana? Comei tudo, gente Tá lá, comeu tudo, gente Ela só não vai comer bucho Quer bucho, ela não gosta Ó, vou pegar aqui um cardo Pra poder fazer o pirão Ó, mexe, remexe Caldo bem quente pra cozinhar a farinha Agora ela vai pegar aqui um pezinho do porco Aquele pezinho assim Sedutor E o bucho Que eu gosto demais, vocês sabem Ó, que delícia Então, serviço, pessoal Tomar minha cervecita Porque eu não sou obrigada Gente, vocês acreditam que a paçoca Tacou no chão Uma caneca Da família Paiva Esses dias A paçoquita, gente Ela sente fome de madrugada Enquanto eu não levanto Da comida pra ela Ela não sossega E não é toda noite Que eu levanto E ela quebra a casa toda, né Vou colocar aqui Um limãozão Ai, que pediu Pô, meu Deus E vou colocar também Gente Duas gotas dessa pimenta aqui É suficiente Pro caboclo suave Essa aqui é a Carolina Ré Percurtida no No azeite Pensa num bicho brabo Ó, meus amigos Quer ver Uma macita feliz É um trem desse Aqui na frente dela Ó É uma sotaque Tá quente Ó, gente Amo Pra mim Se tiver pirão Não precisa de mais nada Meus amigos A farinha de pulpa Não consigo comer Eu comprei uma vez Tentei comer Não deu Eu acho que o nordestino Deve ter os dentes Mais fortes que os nossos Porque eu quase quebrei o dente Quando eu falo Quase quebrei Eu quase quebrei Meio, gente Porque quando Pegou aqui O negócio do eu sim Foi enraizando a dor Que ela chegou aqui Na fonte Durou três dias Falei, não Não vai rolar É cada um Nasce um costume Né, gente Vamos respeitar Porque a gente vai se aventurar Aquele A cultura dos outros E se lasca Mineirinha Ela é criada Na farinha mole A gente gosta demais De farinha Esse dia eu tava Comendo Comendo A unha do porco Esses dias eu tava Comendo aqui Gente Um pé de porco E eu tava Guspindo os ossos Né Ali a pessoa Comentou Ah, é mesmo Que eu guspi nos ossos Gente Que eu acho que é que eu faço Que é que eu não vou gosto Hum, hum Ó Gostei A gente gosta Gostei 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 Meus amigos Vou ficando por aqui Com esse vídeo E agora que já tá Ficando tarde Quem gostar Deixa o like Se puder Se puder Segue a gente Lá no Instagram Pra dar uma força Pra gente A gente sempre Deixa o Instagram Fixado aqui Nos comentários Domingo tem beijoca Pra todo mundo Viu Quem quiser beijoca Deixa nos comentários Domingo passado Não teve beijoca Porque o Juju Ficou doente A gente não gravou vídeo Mas esse domingo Confere Deus tem Tchau pessoal Tchau